O Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia iniciou esta segunda-feira uma formação de uma semana sobre a elaboração de propostas e pesquisas. 36 docentes das universidades públicas e privadas participaram na formação sobre a elaboração de propostas e pesquisas, de acordo com o presidente do Conselho Executivo do INCT, José Cornelio Guterres, o programa visa desenvolver as competências de docentes. Identificamos nos anos anteriores algumas lacunas na elaboração de propostas, por isso organizamos esta formação para enriquecer a capacidade de docentes a fim de contribuir ao desenvolvimento do setor educativo. O formador João Câncio acredita que a iniciativa poderá ajudar os docentes na elaboração de propostas. Bom, eu fui convidado para partilhar informações sobre propostas de investigação científica aos professores universitários que aqui marcam presença e também discutir com eles, prepará-los para como apresentar boas propostas de pesquisa, não só a nível académico, mas também a nível profissional e a nível da necessidade de desenvolvimento do nosso país. Bom, os docentes normalmente já têm bagagem, embora muitos ainda na fase inicial, mas os que já chegaram até o nível de doutoramento, claro que já fizeram pesquisas a partir do curso da licenciatura, mestrado e doutoramento, portanto já têm certa experiência. Só que, dado as dificuldades das universidades, normalmente também os nossos professores não estão muito engajados em investigações científicas. Portanto, esta é uma motivação também para eles, para ver se eles podem preparar boas propostas de pesquisa e assim podermos adquirir fundos para pesquisas, quer a nível académico, como também a nível de interesse profissional ou desenvolvimento do país. Sim, 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 eu acredito porque, como vi hoje, há aqui professores doutorados, mas também a maioria são professores mestrados, portanto elas têm uma bagagem já suficiente e agora a questão é só refrescerem e dar mais bagagem para depois poderem efetivamente preparar boas propostas de pesquisa e fazer pesquisa mesmo. A formação de uma semana decorre no Salão de Ian Martin de Ebali de Dili, contam com o apoio de oito formadores especializados em pesquisa científica. Dulcia Tilman e Abraão da Costa na reportagem.